Olá meninos e meninas, Diego Mafra aqui Galera, a gente passou a noite inteira viajando E eu já vou contar mais pra vocês A gente veio num lugar aqui muito da hora Dar um talento na magrela E aqui é talento dos bons Mestre dos magos em ação E não é pela aparência, ele vai me matar quando ele ver Eu vou dar um salve pra todo mundo aí Pra cima né? Bora! Já tá já E aí, Joe? Como é que você tá? Tudo ótimo? Hã? Desencarna-te E aí, Joe? Ok É bruxo, mano Bem bruxo Bom galera, eu não falei qual o verdadeiro motivo de Londrina Mas é coisa do chiclete aí, ó Fala chiclete aí, Paulinho Chiclete Coisa linda Fala chiclete aí Chiclete É Eu vou pedir pra você Fala chiclete aí, meu querido O que é chiclete, mano? O que é chiclete? O que é chiclete? O que é chiclete? Vamos lá, Paulinho Primeira coisa de uma moto É ligar a chave dela Então... Cadê a chave? Onde vocês... Ui, velho Olha o cara que escondeu a chave É que não, aqui, né? Eu tenho tirado a chave Arranca a chave fora, querido Olha aí, que chique, velho Deu uma coisa de chiclete também, né? Tem, né? É pra botar o... Alô Conex Você quer embreagem mesmo? Eu quero embreagem E o câmbio é normal ou é invertido? O câmbio é normal É normal Olha aí, ó Faz drift sozinha Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Você acha bem menor? Ela é bem mais curtinha E esse, olha, de corredora não, né, Paulinho? Não É da corrente também Você já viu umas máquinas de wheeling? Realmente eu acho que não Não, não Não Vai prender só o... Só o freio É Olha lá, hein Perde muito o feeling, né? É Eu ainda sou das antigas ainda Eu acho que pra prender Tu tem que virar pra trás mesmo E sair correndo de a perna É, né? Eu sou assim Não sei É 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 Tô É Isso aí altera a medição do dinamono, porque ela patina e não gira o rolo, entendeu? Porque com uma relação muito grande e outra, a gente não consegue ter uma leitura exata. Por quê? Porque, por exemplo, você pega uma moto original, coroa, pião, tem uma perda. O fabricante aqui deve declarar, acho que 120 cavalos ou 125 cavalos. A moto é 126, se eu não me engano. É, também não lembro. A Kawasaki, ela fala, essa moto é 126 HP. Mas isso aí é medido no virabrequim. Do virabrequim pra roda tem uma perda. Essa perda é da corrente, da coroa, do pião, do câmbio. Então, aqui a perda é maior. Por quê? Porque a gente tem muita relação, muita coroa, entendeu? Então, tipo, tem as pinças lá que seguram um pouco o freio. Então, tudo isso daí, essa perda aumenta. Normalmente, a perda é de 15%. Então, você pega uma moto dessa original, com 126 menos 15%, dá 107. Entendeu? Então, assim, por que que aqui deu 10 a menos? Justamente por isso. É. Porque tem as coroas grandes, é bem mais corrente que usa. Tem a pinça lá que o disco é grande e segura um pouco o freio, entendeu? Entendi. Então, não é que tenha nada errado com a moto. Só que assim, sempre a gente consegue melhorar o motocicleta deles. Certo. A gente mexe no mapa. Vamos mexer no mapa, ver o que que a gente consegue. Mas provavelmente, nós vamos conseguir melhorar a potência. Melhorar a potência. Então, tá partindo aí dos 98. Uhum. Vamos ver o que que a gente consegue. É original a central? Original. Não. Não mexeu em nada? Não. Vamos mexer um pouquinho, ver se a gente ganha torque, ganha potência. Ela veio importada, né? E tá original. E ela não foi nem tropicalizada? Não. Eu acredito que não. Quando eu peguei, ela tava com 3 mil milhas, essa moto. Nunca tinha. E ela não tropicalizou ela? Então, dá pra gente melhorar bem ela. Melhorar mais. Você viu que você até chorou? Chorei, de emoção. De tanto excesso. É. Ou foi emoção, né? Vamos mexer. Aí, ó. Essa é a central de injeção. Essa daqui, eu nunca mexi. É a primeira vez. Ela é 2000 e...? 2004. 2004. Bom, galera. O bom de estar aqui no Paulinho, ó. Que eu encontro umas figuras de todo mundo, né? Encontra só os monstros. Só os caras, né? Só os monstros. Só os monstros. E agora vai? Agora vai! Dois dias depois. Tá girando, velho? Aí que brontou, né? Brontou, né. Eu não era culpa minha, né? Um ano era outra. Melhorou? Uma porra, mano! Melhorou o monte E aqui também melhorou 8 mil 8 mil melhorou bastante 5 cavalos E baixou o mil Porque antes Você vai ver no vermelho ali Ele entrava no vermelho e até o meio do vermelho Agora ele corta antes de chegar no vermelho do painel Não é certinho o que a central manda Mas nós baixamos o mil RPM, com certeza Então galera, qual que é a moral de baixar ali? Nós ganhamos 2 mil Em 8 mil foi ganhado mais 5 cavalos Na alta ganhamos 7 Ou seja, quando tu dá a mão para abrir para o RL Vai chegar no final Vai chegar com bastante potência Vai chegar com bastante potência também Nas manobras de drift E principal Naquele zero aberto Quando faz aquele zero aberto que eu falo para vocês Que a gente tira a mão e dá a mão É bem ali nos 8 mil onde a gente precisa da motoca Então, mano, melhorou demais Você vai curtir E tem mais segurança agora Os pops não é legal fazer Porque vai ficar muito sensível ao acelerador Quando tu começou a explicar ali Eu tava tentando entender o que que era E não ia dar Não ia dar Porque naquela hora que você rela o acelerador ali E nas manobras de drift Usa muito isso Tira a mão, bota a mão, tira a mão É melhor deixar a moto redonda Entendeu? E... Eu passei até 6 cavalos Bom, hein? Top Como? Bom demais Porra, essa moto Eu não imaginava que ia dar essa potência não Não? Ainda mais com relação Ainda mais com relação A relação que perde pra caramba Relação muito grande Muita corrente Aham Tá Porra Detorando o motor É isso aí Filé? Foi dois dias Dois? Dois dias depois Brotou... Brotou bonito agora Brotou, hein? Meu Deus É, vamos ter que apertar mais Ei, mano Tchau Tchau, velho Ei, comentário Vamos sair em 3 horas da manhã, 4 horas da manhã É, mano Obrigado, meu Coração aí E a moto vai... Meu, obrigado por tudo aí Apresenta a nós lá Tem bons adesivos? Não Meu Deus, adesivo É, adesivo Opa Rapaziada Chegamos de volta lá do Paulinho Paulinho Superbikes Mano, a motoca tá aqui Quero agradecer de coração ao Marcio Cabeça e ao Joe Fizeram essa frente comigo, essa viagem É... 700 km pra ir, 700 pra voltar Chegamos destruído, mano É... Foi um vídeo aí meio... Sabe que pra vídeo eu não sou muito bom não Mas espero que na motoca sim Vou deixar um abraço de coração pro Paulinho mesmo E mano, a moto ficou muito melhor Muito melhor mesmo E vai ter vídeo especial falando só sobre a melhoria E vai ser na pista Então, a hora que nós colocar a moto pra rodar de verdade Eu trago mais coisas pra vocês aí Um abraço Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto, sempre com responsabilidade Paulinho, tamo junto, irmão Tchau Tchau